Nova Era Games Jogos para Playstation 3 Playstation 4 e Xbox One Em mídia digital Anyone inbounder? Deixa eu só mudar pra figuração aqui Já que estamos em sede, não vamos ficar todo mundo Que nem um monte de bicha junto, né? Né, Lizzy? Eu não tô aí, cara Não, mas quem fica correndo juntinho é tu Ah, tu aparece, mano Eu? Opa Calma, acho que meu jogo crashou E aí, Luciano, tudo bem, cara? Com você? Meu Warzy, quando eu boto em tela cheia Ele fica crashando, mano WTF Por isso que eu só jogo em modo janela Né, eu vou botar Né, crashou Por isso que eu só jogo até um tempo atrás Caralho, Lizzy, tu tá muito chato, cara Tá bom, cara, desculpa Ah, vou botar em modo janela Cê tem que sair do jogo Don't keep my money Filho da puta Quem foi? Não fui eu Calma, gente, depois se quiser eu te dou dinheiro Ah, dá? Jp rico, gente Não, é no jogo Pior que eu já devia ter em tudo aqui Oh, Alokarno Olha o Anaconda aqui, ô Jota Quer não? Quero Tem aqui, ó Olha uma pistola Anaconda Mano, eu tô com medo dos tiros de sniper, cara Pô, não dá pra ver de porra nenhuma Então, não é melhor a gente deslogar? Não é melhor a gente deslogar? Não, não, vamos bater O cara tá aqui perto, né? Vamos matar esse sniper Deslogado Deslogado, XC O JP tentando pro jogo Qual que eu serve? Trin... Trinta Tô vendo ninguém, por enquanto Trinta Vim, trinta Trinta Puta, mano Caraca, mano O cara é foda, mano Ele vai na frente, velho De todo mundo, mano Ou ponte ou prédio? Eu acho que tem... O sniper tá na ponte e... O trinta tem vinte e seis pessoas, é isso mesmo? É Agora que ele entrou Eita Agora que entrou um zumbi Kill the zombie Zumbi Tô com muito medo desse sniper, sério Eu não gosto de sniper Calma, abraço também Quando eles estão contra mim Luciano, Luciano Dá um abraço aqui Pega ali o martelo Pega ali o martelo Pega ali o martelo Usa como melee Um abraço Um abraço Sim Pronto Sabe que é péssimo a gente andar por aqui Eu só entrei por aqui porque eu sou trouxa, né? Da última vez Tem um cara prévio, bandeira Dois Três 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 Zumbi Agora o zumbi É, eu tô vendo, tô vendo Olha o zumbi Nossa, Roberto, me filma Me filma, Roberto Olha eu fazendo isso Eu tenho muita habilidade Olha isso Olha a minha habilidade na mão Ó Eu chamo pro grupo aí Loli Chama pro grupo aí Ah, desculpa Qual que é o nome? Númer? Calma aí Númer? Qual que é isso? Que é isso, cara? Eu sei que são uma delícia Uma fofura E são... Originais Não são... Cara, os meus também são originais Cara, mas vocês estão cobertos Os meus não Os meus não Os meus não É que eu não sou uma vadia, né, cara? Ah, desculpa, cara Ganha dinheiro Ganha dinheiro pra isso, cara Ganha dinheiro pra isso Ganha dinheiro pra isso Já Eu já morri várias vezes de blazer Olha aí Foi em mim Foi em mim Ah, que porra Você errou Quem morreu? Caralho Fica brincando aí Não, blazer Não, blazer não mata com tiro Por que porra Você mata na cabeça Quem foi que morreu? Não morreu Não morreu Não morreu Não morreu? Não, não foi Nem pegou em mim, pô O cara errou o tiro E eu fui eu Ah, o Luciano morreu? Você morreu? Alguém morreu? Eu morri, cara Eu? Eu? Luciano Ah, o Luciano morreu Puta que pariu O Luciano volta a jogar É o primeiro a morrer, tá ligado? É, cara Divertido pra caralho Você morreu mesmo? Tá gravando, velho Ah, então beleza Eu tô, pelo menos Luciano, vai lá no server E tenta voltar pra cá Ih, seja feliz Tá saindo aqui, tá ligado? Tipo Exceeding Pegaram o loot do Luciano aí? Pegaram o loot do Luciano? Ah Não Vai lá pegar Tá ali, velho Dá pra pegar por dentro aqui da delegacia Arrisca lá, fi Eu vou ficar Dá pra pegar por dentro da delegacia Eita, eu vi flare Eu vi flare Tem um cara dentro do prédio lá Dos bandido E tem outro no Aff, legal Vou ter que criar outro personagem Eu também quero tacar flare Tá ponte 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 É um cara aqui na delegacia É o Luciano Ô, viado Ô, viado Tá na ponte não Tá em cima da delegacia Tá em cima do prédio Tá em cima do prédio Eu tô um hit Da vida aqui Tô vendo ele Tô vendo ele Tô vendo ele Eu já tomei um tiro Me salva aqui Por que gastou a bola assim? É um anaconda Ô, quem é que vai vir aqui me buscar? Ninguém, cara Desculpa Tô vendo ele Tá no prédio ali, cara Eu vou correr, cara Tá no penúltimo andar Tá no penúltimo andar Tá no penúltimo andar Vem andando, velho Eu vou acabando Dá vida aí Dá vida pra eu Eu não tenho Tá logando aí, Luciano Eu tô menstruando aqui Dá vida Calma, calma Eu tô criando outro boneco aqui Peraí, sai daí Sai daí, sai da frente Ele tá olhando pra cá, cara Drop dele Ele é bandage Eu tô meio tiro de snipe Tô uma bandagem normal Não tem aqui, velho Cês tão aparecendo aí Ele vê a gente, velho Ele já sabe que a gente tá aqui Eu sei, mas Peraí, cadê eu caio? O Caio tá vivo O que isso faz, Caio? O que isso faz, Caio? Vamo fazer uma missão Pra matar esses snipers Eu não sei O Caio tem mais vida pra mim Eu não faço ideia do que Vocês querem ir lá Minha vida tá no braço Mas dá pra gente ir, cara Mas por onde? Eu não sei Por trás Alguém tem um antibiótico? Antibiótico Antibiótico Tô vamo embora Qual servidor quer mesmo? É o... Trinta 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 Bora, 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 bora Vamo seguir o Caio ali Tô bem, né? Se tá alguém que tá pulando Vai se eu quer ver? Trinta 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 Mano adorei esse pacão Taca peixeira Join Tentando ver se ele tá virando Tô entrando Tô entrando Tá, a gente tá esperando aqui você Mata esse zumbi aí, mata esse zumbi aí Mata esse zumbi aí Tô morrendo já Eu não faço ideia de onde o Sniper esteja, então... Tá no... Penúltimo andar, prédio dos munidos Da mãe tinha que matar Justana, cara Tinha mostrando, né? Mas ele... Um... Um ele errou e o outro ele acertou, né? Fiquei com a vida lá no... Relaxa Luciano Cê volta aí, gente A gente dá arma de novo Calmente, ué Pegaram o loot dele, Luciano Peg... Hã? Hã? Pegaram o loot do Luciano Caramba, mano Não dá, não dá, não dá Aí... Aí, ó... Eu sou o número 9, hein? Convida aí Pera aí Pera aí Convida logo Pô, cuidado aqui Ah, o 10 agora, agora é o 10 É o Zé Bengala Zé Bengala Mata zumbi, velho Cadê aí, velho? Ah... Quem tem melee mata aí Que noberto, velho? Puta, eu acho que... Fica aí, não fica aí, não fica aí, não fica aí Cara, mata aí também, velho Só mais, pô Puta, eu tô longe pra caralho Puta, eu tô longe pra caralho, cara Puta, que pariu Como é que é, ô? Aí, antes cê tava, dá pra ficar ativendo Aqui onde eu tô? Uhum Um pouquinho mais pra trás, que cê tava matando zumbi Dá pra ficar ativendo Oh, meu deus Oh, meu deus Oh, meu deus Ohno Ai, que droga Porque onde cê tá? Uh, Consegui Muito longe? Ai Tá subindo, vai subindo você já deixa o char aqui Luciano Oh, mano A gente já tá aqui na porta do prédio tá, infelizmente Oi? Vai subindo, cê já deixa o char aqui, cara Tá perto, não tá tão longe Uns 10 minutos cê chega aqui Oh, que maravilha Não, mas aí, aí depois se você morrer a gente já, aí já, aí já tem outro char. Ó, tem até um tiroteio lá no, no prédio. Que bem o dinheiro mesmo. Ó o valor. Que bem. É roubar. Cheio de zumbi aqui, cara. Ah, cara. Ô, tem escudo ali, ó, ninguém quer? É bom as vezes. Eu quero, hein. Cês não quer subir no prédio aqui, ó? Esse é louco, aí o cara vê a gente. Eu quero ver a gente daí, ô, bando de burro. Quer rouxar lá? É isso que a gente vai fazer, só que cês tão ligado que deve tão uns três, quatro lá dentro, né? É, bora, mas calma aí. Vou rouxar com saiga aqui, e vocês? Eu tô de 90. Eu vou de 90. Eu tô de AKM, eu tô de AKM. Eu vou de Bison. A AKM é single, né? Uhum. Bora lá? Seguindo o Caio aqui. Me too. Alguém tá vendo ele? Ele tá no penúltimo andar ali, dá pra ver, eu acho. Tô vendo não. Caralho! Nossa, mano! Eu fui iluminar o lugar. Porra! Ah, ajudou, velho. Na floresta tem zumbi na floresta ou não? O único problema é que a gente tem que tirar nas janelas, porque os caras podem pular. Aí, ó, ó. Caralho, foi mal. Onde já, mãe? Foi quem que foi? Cé, Cé. Morreu? Não, é ele que tirou em mim. Que susto, velho. Eu também tomei, né, mano? Eu também tomei. Eu tive aqui do nada, pô. Levei hit, levei hit. Ó, 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 o Caio, que é o outro chico. Barre, Caio. Não fui eu. Não fui eu. Foi granada, foi granada, foi granada. Ele tá no terceiro andar, tá no terceiro andar. Só foi granada? Foi. Eu acho que foi bagulhinha explodindo, não foi? Não, foi granada. Bagulhinha explodindo. Ah, eu sou especialista em bagulhinha explodindo, cara. Para. Tá no terceiro andar, terceiro andar. Vem todo mundo junto, prosseguindo. Olha lá, subiu, subiu, subiu. Eu vou de sai. Todo mundo junto, todo mundo junto. Espera, espera, espera. Pronto, vai todo mundo junto e vai pro segundo, não vai pro terceiro. É, é, um segundo, vai. Um, dois, três. E tem que entrar numa casica. Que quarto, que quarto? Que quarto? Qualquer um, mano. Qualquer um, velho. Você vê que dá pra você entrar, você entra. Bora, 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 bora. Quinta de doze vai na frente. Foi, 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 foi. Tem lute ali, tem lute ali. Nossa, velho, ele atirou. Tá silenciador. Tá no terceiro andar, tá aqui na minha frente, aqui, ó. Matei, matei, matei. Boa. Boa. Matou? Acho que sim. Apareceu reputação um ali? Não, mas o cara caiu. Ele caiu, é que ele matou. Mas não aparece reputação? Não. Quer subir, vamos subir pro terceiro? Todo mundo? Ele tá, não, ele tá ali, tem um tanto ali, não é só um. Ah, eu vi um, pera, eu vou fazer um negócio nele. Oh, como é que ele me matou? Eu tô vendo, eu vi. Ele varou o Riot, velho. Eu vi, ele. Tô entrando aí de novo. Eu morrei. Aonde, aonde? No terceiro andar, no terceiro andar. Que barulho é esse, cara? Agrário super zumbi batendo no... Agrário super zumbi, mano. Super zumbi? Ai, caralho. Sério? Sério. Eita, porra. Ai, que barulho é esse? É o super zumbi. Sai daqui, JP. Sai daqui, JP, eu tô travado. Aí. Calma, cara. Eu pensava que ele ia te matar. Tá, quem foi que morreu? Eu. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Eu quem? Eu, o Locar. E o Caio também, né? Tem um cara aqui, velho. Não fica aí, vamos... Fica aqui pra matar os caras. Calma aí, eu já tô logando de novo. Eu tô chegando aí no hotel. Cadê o Luciano também? Mano, o que que esse super zumbi faz? Duas horas. Ele sempre me dá duas lavadas e você morre. Ah, ele é super. Ah, ele tá fazendo isso. É por isso que chama super zumbi. Faz sentido. Não, pô. É porque ele anda com uma capa, tá ligado? Uma cueca por cima da... Olha pra janela, cara. Olha pra janela. Eita, tá subindo aqui, mano. Super zumbi? Aham, subiu. Ui, subiu. Eu tô com medo. Caralho, eu tô bem tão perdido. Se ele subir aqui, eu pulo, cara. Eita, porra. Caralho. Chama o grupo aí, ô. Matei. Chama o três aí, chama o três. Matou o cara? Matou o cara? Olha aí! Olha aí! Olha o super zumbi! Ai, meu Deus! Ai! Eu pulei! Chama o três, JP. Morri. Morri. Eu pulei do prédio! Morri. 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 Eu pulei do prédio, velho. Não, peraí, peraí. Eu tô aqui no prédio. Sobreviveu alguém? Eu. Eu não perdo. Chama aí, chama aí, chama aí. Nossa, o Luciano perdeu isso, cara. Ah, pelo menos eu tô vivo, né, cara? Eu pulei do prédio. Eu pulei do prédio. Eu pulei do prédio. Eu pulei do prédio. Trinta. O super zumbi tá lá matando todo mundo, velho! Pulei, gente, trinta, trinta, trinta. Matando todo mundo, caralho! O super zumbi tá matando todo mundo lá, só dá pra ouvir o barulho. É, serve é trinta, Jota, serve é trinta. Eu já vou aceitar, eu só tô fugindo de um zumbi. Como ele morre, cara? Meter bala nele, só isso. Tem que tirar sem tiro nele, né? Sem tiro de M4, parece. É, se eu não me engano, teve um cara que ele usou sete pentes de KT Decider pra ele morrer. Ah, vai por quê, cara? Isso não é super zumbi, isso é o quê? Superman? Mano, ele matou esse zumbi. Ele matou as lapadas, cara. Não, eu comecei a morrer e pulei a janela, o Jota ficou lá. Eu fiquei, tipo, impressionado com aquele zumbi. Eu fiquei olhando pra ele. Eu matei o cara, mano. Eu matei o cara, Jota, você viu o que o cara é? Peraí, peraí, todo mundo morreu dos caras? Não, eu tô aqui. Eu corri, eu tô na casa da frente aqui, tipo, eu desci naquelas casinhas que a gente tava. Mano, tem muito loot lá agora, velho. É, eu vou subir lá. Morreu todo mundo, né, Alberto? Ó, pelo que eu ouvi, cara, eu só escutei vários tiros e do nada ele parou de bater em todo mundo. Eu não sei se o pessoal matou ele ou se ele matou todo mundo. Ó, Caio, ele fica ali parado ou ele sai? Super zumbi? É. Que ele não tá fazendo nenhum barulho mais, tá ligado? Não sei se o pessoal matou ele. Matou, eu não tô escutando. Cara, eu não gostei do barulho dele e ele também não é legal. Não deu, Zé, tô falando sério. Sabe por que que eu morri, mano? Que eu matei o cara e ele me deu um tapa, velho. Não deu pra mim isso aí. Eu sou o número 4, velho. Não, o Elisei, tá tudo gravado aqui, velho. É, mano, aqui também. Não, tipo, daí só dá a bicha do Nuberto correndo pra deixar a gente morrer. Não, eu corri pra janela, me agachou e caí no prédio, velho. Foi embora. Cara, achei uma saiga aqui no meio do caminho. Eu fiquei parado, velho. Eu fiquei muito impressionado. Ele é tipo gigante. Meu Deus, cara. Que violência. Eu tô em cima de duas caixas aqui. Se ele me assar, ele não matava. Ô, quem tá aqui comigo? Bora puxar lá no prédio? Eu peguei uma saiga. Eu peguei o número 4. Ô, tô quase chegando. Beleza. Número 4, tá. Ô, vale lembrar que o sniper tá lá. Invita, ó, o... Que coisa tá lá também, né? É, o sniper tá lá ainda. Velho, eu gastei 51 tiros da Bison, velho. E ele não morreu. E vocês também? Todo mundo... Eu gastei por mim município. Todo mundo atirando desesperado. Tipo, que isso, cara? Para. Não, para. Foi muito bizarro isso, cara. Eu pedi verdade, mas ele não escutou. Deixa eu parar de gravar. Ah, ele tá vivo. Tá vivo? O sniper zombie tá vivo. Então ele matou todo mundo. Tô escutando o espaço dele.